O que você encontrará nos cofres perdidos do Imperador? Aventure-se nas caças ao tesouro para obter armas e armaduras poderosas. Com elas, aumente depressa o seu nível de poder e prepare-se para o cativeiro. A nova atividade da temporada para seis jogadores. Força, guardião. Prove seu valor. Prove seu valor.